Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim para mostrar, olha o que eu ganhei pessoal, presentinhos! Ganhei esse presente da Cassio, é uma almofadinha e eu vou abrir aqui com vocês, vamos ver o que que tem aqui dentro, ai meu Deus, vai fazer sujeira, meu Deus, ai Jesus, nossa, o que temos aqui, meu pai, está caindo tudo. Peraí que eu vou virar aqui para vocês verem. Uau gente, uma calculadora, deixa eu abrir aqui gente, nossa essa é a nova, eu fiz toda a minha faculdade com o modelo antigo, acho que bem mais antigo. Gente, que linda! O legal desse presente pessoal é que eu vou poder usar bastante aqui no canal, porque a nova BMCC, que é a base nacional comum curricular, traz algumas habilidades que envolvem o uso da calculadora em sala de aula, então dá para usar aqui com vocês. Tchau, tchau! Bom gente, na embalagem então vem a calculadora, vem um termo de garantia e vem também um guia do usuário, que é um manualzinho, que provavelmente tem aqui as funções, como que nós podemos usá-la. Muito legal, Cassio, obrigada, viu? Tchau, tchau!